E aí Rednerds, tu tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Lobato. E é isso aí Rednerds, nós estamos chegando aí ó, a mais um final de geração de consoles. É, pode crer. Aí a Sony já anunciou o lançamento aí do novo Playstation, o Playstation 5. E a Microsoft já tá com o novo Xbox aí, que é o Xbox Series X. Mas é o seguinte Rednerds, é muito bom relembrar, pois muito já se passou até a gente chegar aqui, né? E todos os consoles tem seus títulos mais marcantes, tanto que muitos deles acabam sendo remasterizados pra próxima geração. E se tratando do Playstation 3, existem muitos jogos ótimos que marcaram época e que merecem ser relembrados. Mas infelizmente não dá pra falar todos de uma vez. Porém, pra relembrar um pouquinho, eu fiz uma lista, e eu já digo logo aqui também, né Rednerds? Que essa lista eu fiz aqui com jogos aqui da minha opinião, beleza? Então aí você pode ficar à vontade e colocar nos comentários aí quais são os melhores aí na sua opinião. E se você curte conteúdo voltado a games, segue nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Se inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixe seu like clicando aí no botãozinho do gostei. Também comente e compartilhe esse vídeo. E sem mais enrolação, vamos lá com alguns dos melhores jogos do Playstation 3. E pra começar a nossa lista, Rednerds, tinha que ser esse jogo incrível que marcou muito a minha vida como gamer. E que tá rolando aqui desde o começo do vídeo. E é claro que eu tô falando do God of War 3. Nesse game, o Kratos tá mais furioso do que nunca. E volta pra finalizar com muita morte e sangue a sua primeira trilogia. Pois é, Rednerds, é nesse título da série que acontece o desfecho da épica narrativa do fantasma de Esparta. Enquanto ele busca completar a sua vingança contra o Olimpo. Como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, eu sou suspeito pra falar, pois eu sou muito fã do God of War. E pra mim, eles pegaram tudo aquilo que funcionou bem nos primeiros jogos da franquia e aprimoraram no God of War 3. E se você não jogou ele no Play 3, tem a chance de jogar ele ainda de uma forma melhor. Pois esse game ganhou também um remaster pro Playstation 4. Então aproveita e jogue o God of War 3. Na minha opinião, é sensacional. Com mais de 200 milhões de cópias vendidas, o jogo que atravessou as gerações e que foi anunciado agora na E3 de 2020 com o seu remaster pro Playstation 5. E eu tô falando aqui do sensacional GTA V. Cad Nerd, mesmo esse jogo tendo sido lançado pela Rockstar em 2013, ele continua a ser um sucesso absoluto. Claro que a remasterização pro PS4 e pro Xbox One ajudou muito o GTA V a se manter vivo. Mas mesmo no Playstation 3, o GTA V já quebrava vários recordes. Pois com personagens muito marcantes e com o modo história que se passa num mundo gigantesco e muito vivo. Com detalhes fantásticos, vários easter eggs e inúmeras missões secundárias diferentes pra você fazer. O GTA V ainda conta com um modo online onde você pode customizar o seu personagem e continuar ainda por mais horas e horas de jogatina. É fácil dizer aqui que jogando o GTA V, você tem uma gama enorme de coisas pra fazer que geram muita adrenalina e diversão. Você curte o GTA V? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E bora pro próximo. E se for verdade? Agora Red Nertz, outro jogo que foi remasterizado no PS4 e que ainda ganhou uma continuação aqui pro final da geração do PS4 é esse jogo sensacional da Naughty Dog, que é o The Last of Us. E eu digo aqui Red Nertz, que o The Last of Us 2, na minha opinião, é sem dúvida o melhor jogo do final dessa geração. E é, esse jogo é sensacional. No entanto, nós não podemos esquecer que esse jogo maravilhoso teve seu início lá atrás no PS3. Com um gameplay muito bom, cenários muito detalhados e bonitos e se passando em um mundo pós-apocalíptico, dá pra dizer tranquilamente que a Naughty Dog acertou em cheio entregando aquilo que prometeu. O The Last of Us ganhou muitos prêmios por sua história sensacional e pela profundidade das relações desenvolvidas por seus personagens, que envolvem aí diálogos que chegam até a emocionar os jogadores. E com essa combinação de fatores, certamente dá pra dizer aqui que o The Last of Us é um dos melhores jogos do PS3 e um dos mais aclamados da história dos games. Sendo um sucesso tanto como um jogo de sobrevivência, como quanto um jogo de tiro e até mesmo como um jogo de terror. Resumindo Red Nertz, jogar The Last of Us gera uma experiência única que, em minha opinião, todos os gamers deveriam ter. Então, deixe aí nos comentários se você já jogou The Last of Us e o que você achou desse game. E, bora pro próximo. Vindo pro mundo de um dos vilões mais carismáticos do mundo dos games, Esse é o Far Cry 3. Esse FPS com elementos de RPG foi lançado em 2012 pela Ubisoft pro PS3 e, posteriormente, ele também ganhou aí a sua remasterização na geração do Playstation 4. E aqui, você assume o papel do personagem principal, que é um turista chamado Jason Broad. E, resumidamente falando, ele se perde em uma viagem e acaba indo parar em uma ilha, onde ele se vê obrigado a salvar os seus amigos que foram sequestrados e a lutar pela sua própria vida, tendo que sobreviver a ataques de vários piratas que moram lá. E, é claro né, tenho que falar aqui desse grande chefão do mal, que é o Vaz Montenegro. Cara, esse vilão ele é doentio, carismático, frio e calculista, sendo um inimigo assustador e imprevisível. E, até hoje, considerado talvez aí como o melhor vilão da série e um dos melhores vilões que eu já enfrentei. Com um mundo aberto muito grande e com inúmeras coisas pra se fazer, o Far Cry 3 ainda conta com um sistema de customização de armas e árvore de skills pra melhorar as habilidades do personagem. Além de uma grande variedade de veículos, junto com uma história muito impressionante e imersiva. E esse conjunto de fatores, sem dúvidas, fazem desse um jogo ótimo e que marcou época, e que merece estar aqui nessa lista. E você Rednerd? Jogou o Far Cry 3? Curtiu? Deixe aí nos comentários pra gente saber. Rednerd, esse aqui, eu particularmente, eu tava esperando muito que viesse o 2. Mas, com certeza, eu já fico muito contente com o anúncio feito agora na E3 de 2020, do remaster dele pro Playstation 5. E sim, eu tô falando dele. O sensacional precursor dos jogos Souls, que é o Demon's Souls. Considerado por seus criadores da From Software como sucessor espiritual da série Kingsfield, o Demon's Souls foi lançado em 2009 e fez história no mundo dos games. Pois esse RPG de ação, trouxe um grau de dificuldade e uma satisfação por conseguir matar certos inimigos que só jogando mesmo pra você entender. E aqui, você é transportado por um coração de boletaria, que é um reino de guerreiros que foi destruído após o aparecimento de uma misteriosa névoa, que trouxe consigo bestas e demônios que se alimentam das almas dos mortais. A partir daí, começa a desenrolar a história desse jogo sensacional que é o Demon's Souls, e que na minha opinião, sim, foi um dos melhores jogos do Playstation 3, e que sem dúvida, merece estar aqui nessa lista. Agora, conta pra gente aí nos comentários, você jogou Demon's Souls? O que você achou desse jogo? E essa série se tornou clássica, pois as aventuras de Nathan Drake são realmente muito gostosas de jogar, desde a história dos games até mesmo a jogabilidade. E eu tô falando aqui da série Uncharted. Todos os jogos dessa franquia, lançados até hoje, são muito bons. No entanto, dos três primeiros que foram feitos por Playstation 3, em minha opinião, e de acordo com a maioria dos críticos, o Uncharted 2 Among Chaves, além de ser uma obra-prima de jogabilidade, ele tá entre os melhores jogos já feitos pelos consoles. E nessa segunda aventura, o intrépido caçador de tesouros Nathan Drake, é levado a diversos lugares do mundo em busca de Shangri-La, tendo que derrotar diversos inimigos e resolver inúmeros puzzles pelo caminho. Além, é claro, de ter que coletar relíquias, armas e outros itens. Em resumo, Rednerds, esse game é sensacional e vale muito a pena jogar. E certamente, merece seu lugar aqui nessa lista, como um dos melhores jogos da sua geração, e que marcou a época no Playstation 3. E pra fechar, eu trouxe pra vocês esse jogo que, na minha opinião, é sensacional, que é o Call of Duty Modern Warfare 2. Lançado em 2009, e aclamado como um dos melhores shooters do Playstation 3, jogando o Call of Duty Modern Warfare 2, Você assume duas frentes diferentes, sendo uma em um grupo de contra-terroristas, e a outra em um grupo de rangers, nas quais você controla cinco personagens diferentes, e se vê no centro das tensões militares entre os Estados Unidos e a Rússia, que agora está ocupada por ultranacionalistas, que desejam vingança pela morte do seu líder revolucionário. E isso, faz com que todo o ocidente, fique na mira deles, desenvolvendo assim uma trama em escala global, com cenas no espaço, e também aqui no nosso Brasilzão, uma das fases, se passando em uma favela do Rio de Janeiro. Esse game, é realmente frenético, Rednerd, do começo ao fim. E com certeza, não tinha como ficar fora dessa lista, pois Call of Duty Modern Warfare 2, realmente é um jogo muito top. E deixa aqui nos comentários, se você já jogou esse game, e o que você achou dele, beleza? E é isso aí Rednerd, essa foi a lista aqui do canal, com alguns dos melhores jogos do Playstation 3, que marcaram toda uma geração de players. E sim, existem muitos outros jogos que complementariam essa lista, pois também marcaram época no Playstation 3. E são sensacionais também. E eu estou falando do tipo do Realidade Redemption, Grand Turismo, Dark Souls, e aí vai. No entanto, esses vão ficar para uma próxima lista, porque senão essa aqui vai ficar gigantesca, beleza? Rednerd, deixa aí nos comentários o que você achou desses jogos, e comenta também quais são os seus preferidos, ok? E faz assim, ajuda o canal a crescer e aparecer aqui nessa imensidão do YouTube. Segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, também comente e compartilhe esse vídeo. Valeu Rednerds, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho